Música Bom, meu nome é Edgar, eu moro na Vila Mariana, sou fundador do grupo Corrido Ultrafelho. Meu nome é Rob Sokota, sou do bairro de Itaquera. Eu sou Kelvin, sou do Rio Bril, moro em Tava Pará. Meu nome é Fernanda, eu moro no Jardim Paulista e faço parte da outra vez. Então eu comecei sozinho, correndo do metrô Itaquera até o metrô Arturo Alpino. E aí uma galera vai ver se eu falou, Robson, vai lá no Ipirapu, olha que tem uma crew lá que a galera ganha mais unida e tal. A gente iniciou ali em 2009, com amigos que queriam correr, na época só tinha assessoria esportiva. A gente não queria também seguir muita risca das planilhas, a real a gente queria fugir disso. E eu sempre quis entrar para o grupo de corrida, e eu achei esse espírito livre, bem o que eu procurava mesmo. Meio clichê falar isso, mas juntos é mais forte, né? Um custe o outro, um sempre ajuda o outro. Vale muito mais a pena, foi... Eu brinco até com o pessoal assim, sozinho você vai mais rápido, vai junto, você vai mais longe.